Mochilão de 11 dias em São Paulo, capital. O que fazer? Onde ir? Se você, assim como eu, nunca foi, tem vontade de conhecer, vem comigo que eu tenho muitas dicas para você. Vem conhecer São Paulo e vou compartilhar dicas e lugares imperdíveis para os 11 dias que estive por aqui, que pode servir para você. Vai anotando as dicas, hermanos, e solta a vinheta! Diário do Prezi.com Peguei uma promoção de final de ano muito boa no famoso Hostel Selina, do qual já havia visto por várias cidades por qual passei numa expedição que fiz por todos os países na América do Sul, de moto, solo, mas nunca pude ficar em um. Agora tive essa oportunidade. É uma franquia de hostel bem alegre, badalada aqui, né? Me custou só R$ 42,00, foi onde passei o Natal e o Ano Novo. Vou tentar fazer um vídeo só sobre esse Hostel, e Hostels em geral, e vou deixar aqui no canto para vocês assistirem aí. A região do Hostel é outro atrativo, a famosa Vila Madalena, bem diferantona, famoso Bec do Bach, seus bares badalados, os servos, né? Usando o Moved para me locomover, eu fui de metrô para o Palista, inaugurado em 1891, com seus ricos prédios badalados, aquelas transações bilionárias que acontecem a cada minuto ali, né? A selva de pedra, o estresse que é aquele ali no dia a dia, mas tem cafés, museus, livrarias. Isso é São Paulo? Cara, eu arrepio com isso aqui, mano, olha isso, cara. Nossa Senhora, mano, eu tô em São Paulo, mano, eu tô na Avenida Paulista, mano, que passa, rapaz? Caraca, meu, é fascinante isso tudo, mano. O bairro de Xiga é cool, muito mais além daquelas cantinhas italianas, com os casarões antigos, muita arte, cultura, né? O bairro Liberdade, sim, está aqui um dos meus principais objetivos para o São Paulo, hermano. Comer, 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 comer. Conhecer a sua tão famosa gastronomia e, claro, não podia deixar de lado o famoso bairro Liberdade. E a sua riquíssima cultura japonesa, do qual sou fã de carteirinha. Já não vi a hora de provar tudo aquilo ali, né, cara? São coisas que só viam por foto na TV, a vontade de comer tudo é total. Uma pena que a barriga não é grande o suficiente, não há dinheiro pra tudo, né, mano? Eu nem acredito que eu tô comendo num restaurante japonês original aqui no Japão, mano, tá louco? É um daqueles lugares que te faz viajar para o Japão sem sair de São Paulo. Tudo aqui é japonês, até mesmo sinais de trânsito. Olha aí que legal. Mas o que particularmente me chamou atenção foram os supermercados deles ali, né? Eu não queria mais sair dali, cara. Era como estar num Japão, só que barato. Da Avenida Paulista até aqui eu vim a pé. É uma boa caminhada, mas além de economizar, você vive de perto o regionalismo cotidiano, né? Peguei o ônibus por 4h30 e fui para o meu outro objetivo particular. Compraram os equipamentos Overlander para hiking e trekking que vou precisar para o meu futuro projeto. Mas depois falo mais sobre o assunto, não é o momento ainda, não. Mas se não é inscrito no canal, inscreve aí. Tem muito conteúdo, bom, pedindo por aí. Isso é sempre um motivo de ansiedade, né? Vander Luce sempre. Aliás, falo sobre ansiedade pré-viagem nesse vídeo aqui. Dá uma olhada aí, que doideira. Centro de Tradições Nordestinas. Inaugurado em 91. Uau, cara. Sempre digo e reforço. O que seríamos do Brasil sem riquíssima cultura nordestina, né? Suas artes, cultura, gastronomia. Ali também funciona a parte social. Vale a pena. Memorial da América Latina. É um enorme centro cultural, político e lazer inaugurado em 89. O projeto de Oscar Niemeyer foi concebido para ser um espaço de integração e informações dos países latino-americanos. É gratuito. Abre às 9 horas. E claro, saindo dali, já exartei para o Barra Liberdade, né? Comida japonesa barata e ruu. Após me deliciar no Japão por R$18, parti a pé para a famosa Santa Efigênia. Pelo caminho conheci uma São Paulo diferente. Muito linda. Aquele ali, um bairro onde as ruas e calçadões não passam carro. Santa Efigênia. Vamos atiçar o lado materialista e capitalista de ser, né? Os olhos da vaidade chegam a brilhar ali. E como dica básica, evite os finais de semana, feriado. Pesquise muito naquelas lojinhas do fundo, escondidas, tendem a ter os melhores preços, né? Mais um dia de surpresas. Peguei um ônibus, desci no centro e fui bater perna, man. Queria conhecer o famoso Terraço Itália, com suas vistas e restaurantes de altíssimos valores. É o segundo maior edifício de São Paulo, inaugurado em 65. Queria visitar somente o terraço. O valor é R$30,00 para a pessoa e dar direito a um drink. É uma pena que só abre após as 15, né? Deixei para lá. Mercado Municipal. Inaugurado em 1933. É um projeto seguindo o mercado central de Berlim, cara. Louco, né? É um ponto obrigatório de visita dos turistas aí, cara. Conhecido como Cantareira. É possível encontrar verduras, frutas fresquinhas, carnes, frutos do mar, massas, doces, especiaria e produtos importados de primeira linha. Você pode degustar muita coisa de graça. Oh, eu aproveitei, mano. Mas a fama aqui são os pastéis e o tal do sanduíche de mortadela. Mas desisti pelo preço e estava hiper lotado. Filas para todo lado. Não. Funciona todos os dias. Entrada gratuita. Vila Madalena não é só bares. Tem muita coisa legal. Achei um setor só de cebos. Aquelas livrarias e discos antigos com ar de nostalgia. Um daqueles lugarzinhos escondidos pelo mundo que vale a pena toda se deliciar com os olhos de conhecimento ali, né? Não poderia deixar de comprar meu raro livro que estava atrás há muito tempo. E hoje é sábado. Sábado é dia de quê? Irmão, feijoada de uma caipirinha brasileira. Que passa? Como vim a São Paulo e não estudar antes sobre os melhores lugares para comer uma feijoada. Top. Aqui mesmo na Vila Madalena tem inúmeros bares com essa proposta. Foi um que, apesar de R$48 por pessoa e caipirinha em dobro, valeu a pena. E para fechar a noite de sábado, curtir a vibe noturna do hostel e seus arredores. Vale muito a pena caminhar pelo bairro e ver de perto toda essa aglomeração de bares para todo lado, os estilos e gostos. Show aqui, viu, cara? Eu só vi algo parecido lá em Medellín, no famoso El Poblado. É muito top também, viu, cara? Domingão. Programas especiais em São Paulo. Como já havia estudado antes. Que, aliás, vai a dica. Sempre que for a um lugar viajar, por mais pequeno que for, digita lá no Google o que fazer, hein? Programas especiais. Programas gratuitos, hein? Queria muito ter conhecido a USP Sinfônica, que aos domingos é gratuito e vale muito a pena. Sempre quis conhecer lugares assim. Amo música clássica erudita, né? A sala é uma das mais importantes salas de concertos do país, inaugurada em 99. Marco Zero de São Paulo. Está em frente à Catedral da Sé. É uma referência no marco do início das numerações da rua da cidade e rodovias estaduais. Fica fácil a pessoa dizer o número da rua e, quanto mais baixo, mais ela está perto do centro ali, né? Saindo dali, fui conhecer o impostômetro, ou o sonho de ver esse dinheiro aplicado sem corrupção, né, mano? Você, o que está esperando para também fazer parte dessa trupe? No número de inscritos do canal Diário do Brasil. Edifício Martinelli. O primeiro arranha-céu de São Paulo, inaugurado em 1929. Tem fama de assombrado. Já foi abrigo de armas de guerra. Tem muita história ali. Principalmente do seu pai, o imigrante Martinelli, que veio pra cá sem nada e levantou um império, né, cara? É uma linda história. O prédio já foi o maior da América Latina. Tem visitas gratuitas a partir das 11h. Em frente ao prédio Martinelli tem a Casa Matilde, uma doçaria tradicional portuguesa inaugurada em 1850. Claro, fui tomar um cafezinho ali. E também nos arredores tem a famosa 25 de março, outro grande centro de compras de São Paulo. MASP. Ah! Finalmente vou conhecer o MASP. Tão sonhada a chance de conhecer de perto o Monet, Van Gogh, Renoir, Rembrandt. Claude Monet. Inacreditável, cara. O MASP foi inaugurado em 1947 por Assis Jotobrian. É o maior da América Latina. É um dos principais símbolos da Avenida Paulista. O ingresso custa hoje em 2020, 40 reais. Dá uma olhada no site deles aí pra você acompanhar horários. Foi uma sensação inenarrável ficar ali em frente com essas obras, né? Muito importante. Programa em um tempo sobrando pra curtir a Avenida Paulista no domingo. Ela é fechada para carros e o povo vem se deliciar com tantos shows culturais nesse forte regionalismo ali. Muito bacana. Caminhar por São Paulo no domingo é muito bonito, mano. A cidade é toda sua. Olha que bacana. Levantei cedo e parti para conhecer o edifício Copan. Um dos principais cartões postais da cidade. Foi projetado por Oscar Niemeyer na década de 50. Tem visitação gratuita com duração de 15, 20 minutos. E pode ser feita segunda a sexta e em dois horários das 10h30 e às 15h30. Outra curiosidade, faz parte do Guinness Book como o maior prédio habitacional do Brasil. Ou loucura. Teatro Municipal com visitas guiadas e gratuitas de terça a sábado, inclusive em inglês e libras. Sugiro ver o site deles lá pra vocês darem uma olhada nas datas, horários e tal. Você pode mudar com o tempo, né? É uma luxuosa construção inspirada nas óperas de Paris do século XX. Uma engenharia cultural, artística fascinante ali, cara. Do lado já tem o viaduto do chá, Estação da Luz, que é muito bonita também. Já que eu estou quase perto do bairro Liberdade, adivinham? Sim, irmão! Bora comer uma japonesa! Pera, será que vão entender? Último dia do ano, aquele dia de deprê, né? Aquele dia pra voltar com myself e analisar como foi seu ano. Mas se fosse fácil, não existiria superação, né? Bom, hoje é Réveillon, mas antes fui conhecer o famoso cemitério da Consolação. Sim, irmãos, existe turismo de cemitérios, sim, e fortes, viu? Há muito que vem por lá, principalmente ver os túmeros dos famosos, né? Que já foi e continua sendo gente importante até hoje. Conhecido como Museu a Céu Aberto, fundado em 1858, tem Monteiro Lobato, Oswald de Andrade, o famoso Batuíra, dentre outros. Ali também tem o maior mausoléu da América Latina. Possui visitas guiadas gratuitas, consultas e atualizações. É muita história carnal aqui, hein? Mas o que estou ia sendo a cá em um cemitério, irmão? O que passa? O Prezi está aqui pra te dizer que se você não se inscrever no canal, você vai terminar aqui um dia, hein? E não estou brincando. Dale, arriba! Vamos! Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? É chegada a hora do Réveillon. Confesso que não curto muito isso. Vi lá no terraço do hostel mesmo, com a vista pra paulista. E aqui embaixo está rolando uma festa no Highline, que é uma das festas mais caras. Aqui também tem um hotel melancia, sim, o hotel unique e seu famoso bar badalado, bar de rico, lounge, sky. É muito bonito aqui, mas hoje eu peguei pra conhecer o famoso Parque Ibirapoeira, inaugurado em 54. Aqui se encontra não só um parque qualquer, mas um aglomerado cultural, com museus, bienal, vários jardins, esportes, monumentos, inclusive com assinatura do Oscar Niemeyer, planetário, a escola, o pavilhão japonês e alguns outros pagos ou não. Sugiro ver o site deles aí. A segurança aqui é total pra você, família, né? Pode curtir um belo piquenique lá. É muito legal, tem muita coisa pra você ver. Museu Ipiranga, ou Museu Paulista, construído em 1893, mas estava fechado pras obras ali. Mas o Parque Independência está aberto, vale a pena. Dia 11, voltar pra casa, depressão pós-viagem começa a atacar. Menino, velho, nem te falo. Deixa aqui, ó, um vídeo sobre depressão pós-viagem, essa coisa maligna aí, né, cara? Fazendo um adendo no vídeo aí, é interessante ressaltar a forma como as pessoas se estranham como quando você fala que vai fazer um turismo em São Paulo. Ah, mas não tem nada lá. Ah, lá só tem cidade, lá só tem coisa feia. A gente não deve olhar pelo lado negativo das coisas. Às vezes eu não viajo pra ver o bonito. O bonito é a forma como você vê o diferente. É ver o lado positivo em tudo, né? É a forma Wanderluster de ser, de viajar, de procurar sempre as coisas boas ali. Senão você vai apenas gastar seu tempo e dinheiro. Igual às vezes as pessoas me falam, o que eu vou fazer no Atacamba? Lá não tem uma árvore, não tem um rio, não tem uma água. Não! Que tristeza uma vida de uma pessoa dessa, né, cara? E por que não São Paulo? Lá tem tantas coisas bonitas pra se ver também. O nosso Brasil é rico, é cheio dessas diversidades culturais e regionalismos, né, que a gente tem que conhecer de ponta a ponta pra poder falar e julgar o que é melhor pra você, né? Sempre quando eu viajo, eu ativo esse aplicativo GeoTracker aí. Ele é interessante que ele vai mapeando por tudo com onde é que você anda ali, né? Eu rodei, eu acho que caminhei mais de 100 quilômetros só a pé ali em São Paulo, cara. Tanto que é gostoso ficar vivendo de perto ali, né? Quanto que eu gastei? Bom, isso é muito relativo. Às vezes as pessoas perguntam quanto que eu gastei na expedição pra lá, na expedição pra cá, na minha última viagem. Gente, cada pessoa tem o seu modo de gastar, o seu modo de viver e tal. Como eu viajo no modo econômico e às vezes não, isso vai depender de como você quer juntar a sua grana, fazer a sua aplicação, se você quer viajar no modo mais econômico, no modo mais confortável, no modo mais rico de ser, né? É por isso que eu sempre falo. Deixa as pessoas serem felizes com o que tem, sem ficar julgando como ela fez aquela viagem, ou como ela deve fazer aquela viagem só porque você é roots ou não. O importante é a forma como você aplica o seu dinheiro e tempo com a sua qualidade de vida. Sabe uma coisa louca que me deixou fascinado por São Paulo, cara? Quando eu vi aquilo pelo primeiro vez, penso goiando bobo, rindo lá. Mano, o tio, você tá aí? Às vezes cada rolante lá no metrô, cara, é que ele é tão organizado, que tem umas plaquinhas lá, né? Deixa a esquerda livre, né? Não tô falando de política não, gente. Pelo amor de Deus, dessa nojeira aqui. Aí, o que que acontece? Imagina se aquilo funcionasse no trânsito, cara. E funciona lá. Os comodistas espreguiçosos, né? Já ficam lá na escada rolante, lá no lado direito, lá, né? O propósito da invenção da escada rolante é dar agilidade no trânsito. Porque aqui em Goiânia, por exemplo, é o contrário, né? E é uma coisa que eu nunca vou entender. Por que que no trânsito os carros têm que andar pela esquerda da pista achando que é o dono do mundo, é acostamento. E se você buzina pra um cara desse, ele te xinga tudo. Bom, como eu organizei meus roteiros, né? Onde ir, o que fazer. Eu já ia marcando no Google Maps ali os pontos principais que eu queria ir e agrupei eles pelos dias que eu tava passando ali. Pra não ficar aí, hoje eu vou aqui, depois a 10km pra lá, depois a 20km... Não, você já vai pra aquela região, você já faz aqueles turismos, aquelas coisas ali perto, ali, né? Então você pode usar esse vídeo como sugestão para o seu próximo roteiro pra São Paulo também, irmão. O Google colocou a Corrida de São Silvestre no mapa bacana, né? Segurança. Cara, não é aquele estereótipo que as pessoas falam, não. Você vai pra São Paulo, cuidado, vai ser roubado, aquela coisa toda. Não é bem assim, bicho. Eu vi a gente andando com o celular na mão, assim, em plenos becos, lugar mais escondido do mundo. E aí o Goiânia lá com medo, nem escondido. Parece, não, moço, deixa de ser bobo. Não é assim. Claro, é perigoso em todo lugar. A questão é você ser esperto, não ser roubável. Ficar esperto com tudo, olhar todos os detalhes, né? Isso ajuda muito. E aí, contar com a fé em Deus, mano, e bora rodar. Pra fazer suas caminhadas durante o dia, recomendo demais uma bolsa qualquer. Você vai colocar aqui dentro água, principalmente. O seu tripé do celular. Um powerbank também ajuda muito, porque acabar a bateria do celular em pleno meio-dia, né? É nada engraçado. E aqui você pode carregar outras coisas também, pra não ter que carregar muito peso, né? É uma bolsinha do lado ali, é bacana. Pra ser locomover em São Paulo, existe várias formas, né? Eu uso muitos aplicativos aí. Eu uso o Google Maps, principalmente. Moveit, o BlaBlaCar, o Uber, o 99, o patinete, as bicicletas, né? Tudo funciona muito bem. Mas eu usei muito o tal do Uber Juntos. Às vezes eu usei, ele fica quase o mesmo preço que o ônibus. Enquanto o ônibus sai a R$4,30, eu cheguei a pagar R$5,80 no Uber Juntos, cara. Vale muito mais a pena. E o resto é ônibus, é metrô. Mas a minha principal forma de locomoção é, ó, P2, né, mano? É bater perna. É isso que eu gosto de viver de perto. O regionalismo, cultural, as pessoas, o cotidiano ali. E, ó, isso aqui tá doendo, mano. Mas, ó, tô nem aí. Depois, Sara, deita um pouquinho ali e pronto pra outra pra amanhã, mano. Ah, e eu vou deixar esse material também em forma de blog, tá? Inclusive com 100% de todas as fotos que eu fiz. Vale a pena dar uma pesquisada nas fotos lá. O que eu não gostei de São Paulo? É, como eu já disse, eu não procuro ver essas formas negativas em todo lugar que eu vou. Mas o que eu faria diferente, talvez, era não ir em tantos feriados assim, né? Porque como eu fui final de ano, eu peguei praticamente quatro dias que ficava tudo fechado, né? Que era 24 e 25 e 31 e dia primeiro, né? E aí fica difícil você fazer alguns turismos ou comprar coisa pra cozinhar no hostel. Mas isso não é desculpa, não é empecilho e não é um ponto negativo. É uma coisa que é do tempo. Então é isso, irmãos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puder dar um like aí e se inscrever no canal, eu vou agradecer muito, tá? E desculpa aí pelo vídeo não ter ficado como você queria. Às vezes a gente tá de cara, não acerta 100% das coisas. Mas não quer dizer que foi o propósito tal. Você nunca consegue satisfazer 100% o outro lado, né? Como se diz a frase, nem Jesus agradou todo mundo, né? Mas vamos lá, deixa o seu like aí mesmo assim. Alguma coisa que pode ser útil, pode ajudar alguém aí. Bora rodar com fé em Deus, acredite nos seus propósitos, ponha na mão de Deus que vai dar certo e vamos lá. Graças, irmãos! É isso aí, a vontade do rosto é que você pode fazer a tampa no supermercado e degustar uma cozinha completa que o gosto oferece. Esse aqui não sai por menos de 50 reais no bar desses badalados aqui da Vila Badalina e com a companhia da minha amiga Erika. É, Erika! É, Erika! É, Erika! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.